Volta com a Liliane, que ela vai contar pra gente a história da mulher que estava desaparecida, mas graças a Deus foi encontrada, né Liliane? Sim, ela foi encontrada, Natália, a gente mostrou então na sexta-feira que a família estava à procura da Fábia Ranieri da Silva, de 33 anos. Ela saiu de casa em outubro do ano passado, ela morava lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, deveria ter embarcado em um ônibus pra Rondônia, a família não sabe o que aconteceu porque ela nunca embarcou nesse ônibus. Desde então essa mulher estava desaparecida, não tinha dado nenhuma pista pra família sobre onde estaria, até que em janeiro agora, no início de janeiro, um vídeo aí que a gente vê nas imagens viralizou nas redes sociais e chegou até a mãe dela lá em Caicó, uma cidade com pouco mais de 70 mil habitantes. Nesse vídeo a Fábia pedia ajuda, falava pra mãe que estava aqui em Goiás, em Hidrolândia, que a mãe precisava vir aqui buscá-la, que ela estava perdida, não conseguia voltar pra casa e como a mamãe, né, Natália, é capaz de fazer o que for preciso pelo filho, foi aqui em Goiás que a Dona Maria José embarcou, foi até a Hidrolândia, infelizmente a filha já não estava mais lá. Quando ela passou por Goiânia pra registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento da filha, ela teve uma pista importante, descobriu que a Fábia tinha registrado um BO aqui em Anápolis, de perda de documentos no dia 23 de janeiro. Por isso ela veio pra cá e esse caso chegou até a gente aqui na TV em Anguera. O apelo foi feito na sexta-feira, o nosso telespectador assistiu, se mobilizou e eles receberam várias ligações. E sabe qual é a notícia boa então? Ela foi achada, pessoal, lá em Jaraguá, foi sábado, esse encontro emocionante que a gente está vendo aí agora entre mãe e filha. Uma pessoa ligou pra mãe, pra um amigo que estava com ela aqui em Anápolis, encontrou a Fábia, preparou a Fábia pra receber a mãe, colocou uma roupa bonita nela pra esse encontro especial e foi assim, com muito choro, muita festa, que as duas se abraçaram, ficaram aí matando as saudades. Lembrando que a Fábia tem três filhos que ficaram lá no Rio Grande do Norte, portanto, com certeza, saudade pra matar que não vai faltar pra essa família, viu, Natália? Inclusive, as duas fizeram um vídeo muito especial pra agradecer a você, telespectador, que assistiu essa reportagem, ligou pra família, né, se comprometeu com isso, todo mundo se envolveu e acabou tendo um desfecho muito feliz pra essa história. Vamos acompanhar esse agradecimento? Agradecer a vocês da TV Anguera que me filmaram, me ajudaram a encontrar com minha mãezinha, porque eu estava perdida, mas glória a Deus, graças a Deus, já deu certo, glória a Deus, os barreiros cairão. Obrigada aí a vocês, viu, da televisão, viu? Vai, mãe. Eu quero agradecer também a vocês pela reportagem que foi feita, né, e eu achei minha filhinha, tô aqui com ela nos meus braços, muito agradecida, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Jesus é fiel, Jesus é fiel. Valeu, viu? Que Deus abençoe todos vocês. E assim a gente começa a semana, então, com uma notícia feliz. Mãe e filha estão juntas novamente, em breve toda essa família vai estar reunida mais uma vez, então fica aqui, nossos desejos de muitas felicidades pra essa família, e é claro, nosso muito obrigado ao telespectador, que sempre assiste, né, Natália, e participa junto, realmente, fica de olho quando a gente mostra alguém desaparecido, liga pra família e, principalmente, prepare esse encontro tão especial. Com certeza, né, Liliana? A gente fica muito feliz em ver que elas estão juntas já, e agora é só aproveitar o tempo perdido, né? Até daqui a pouquinho, porque daqui a pouco você volta com outro assunto, né? Então, até agorinha. Obrigado. E aí E aí E aí E aí